Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de hoje. Hoje eu tô arrumadinha assim porque enquanto o cortineiro tá secando, as pecinhas tá até aqui no quarto, a André colocou pra secar aqui com medo de chover, né? E molhar lá fora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma passeada, não tem jeito, né? Então a gente vai pro shopping um pouquinho, a gente vai se distrair e mais nesse vídeo ainda vocês vão ver aí a gente colocando aí o cortineiro e tudo certinho, tomara que dê certo, né? Então vambora relaxar um pouquinho com a gente. Bom gente, já chegamos aqui no Plaza, tá o Mateusão aqui, ó. E o André, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai ver se consegue comprar um moedor, né amor? A gente vai ver se consegue comprar um moedor de café. Não, a gente vai ver se tá com preço bom, né? Se tiver com preço bom, a gente compartilha com vocês. Então gente, amanhã é eleição, né? Sabe o que eu e o André tá achando? A gente tá achando que depois da eleição, acho que vai fechar tudo. Isso é pensamento meu e do André, né? O Plaza tá cheio, tá tudo cheio, mas a gente acha que eles vão fechar tudo depois da eleição. Com certeza. Com certeza. É meio complicado ainda mesmo. É. Eles querem um povo na rua pra botar, pra segurar bandeirinha. Isso. Pra dar pampleto por aí. Isso. Eu acho que quando acabar, eu acho que vão botar pra fechar tudo. Eu também acho que eles vão fechar tudo, será? Tem, né? A gente vai na loja americana agora pra ver se a gente consegue achar o moedor e a gente compartilha com vocês, tá? Então, aqui não tem na loja americana, porque se tivesse, estaria aqui nesse setor de eletro e não tem. Com o André testando a câmera nova. Os dois homens da minha vida. Os dois homens da minha vida. E eles já vieram aqui, ó. Namorar a bicicleta. Maravilha? Maravilha. Maravilha. o que é o principal? o que é isso? o que é isso? o pessoal tem que assistir mais, mas o vídeo não pode pular o comercial essa aqui já é mais cara, mas a tecnologia é melhor essa aqui tem o free draw, dá pra travar uma círcula essa é a primeira aqui da frente e aí galera, estamos juntos então, só queria falar que eu quero uma bicicleta e eu queria pedir a ajuda de vocês pra não pular o vídeo não pular os comerciais também, porque eu estou querendo uma bicicleta e assim, minha mãe disse que vai me dar uma bicicleta mas por favor me ajudem aí, não pulando vídeo dá like também, não pulo os comerciais, beleza? estamos juntos é gente, estou pensando que é fácil? não é fácil não dois molecão aqui, querendo bicicleta é, foi da lá tem que perder a barriguinha, tem que perder a barriguinha tem que perder né correndo atrás de preço gente e agora a gente entrou aqui na fest shopping pra ver se a gente consegue achar o moedor se achar a gente mostra pra vocês pelo jeito não tem de repente, amor, também pode ser que esteja lá na bancada, lá do outro lado a minha chaleira é igualzinha essa aqui olha que lindo o liquidificador tem também a torradeira olha, amor, que lindo a gente vai aonde agora, amor? na camicado camicado? ah, na camicado deve ter hoje o shopping está assim, ó está lotado e agora a gente vai entrar aqui na camicado pra ver se a gente acha o moedor deve ter lá atrás tem ali, ó Carol, muito bom? tudo aqui, ó está mais caro do que nos seus clubes lata é quanto? lata R$1,99 aqui está R$50,00 mais caro e é o mesmo, igualzinho e tem esse aqui da Oster que está... é, molinho esse da Oster está R$199,00 olha só esse aqui, ó R$249,00 o Atlético está mais barato, né, no caso aquele vermelhinho ali também, é? esse é o moedor é? é o moedor que macaco? esse aqui é a velocidade tem lá R$1,00, Carol Bialet isso bom, gente, lá na camicado tinha o moedor mas estava mais caro do que no Santos Club então a gente não comprou lá mas eu acabei comprando o lençol sabe o lençol? o joguinho rosa da minha cama a gente está até ali com o Matheus Matheus está levando e estava com o precinho as coisas lá estão com 30% de desconto eu sempre gosto de ir na na camicado no final de semana por conta disso agora a gente entrou aqui na na casa de vídeo para ver se consegue achar o moedor gente, olha só quem eu achei aqui a minha princesa a gente veio ver o moedor e acabou mexendo o pâmela aqui né, Matheus? eu encontrei até um mouse, gente quebrou meu mouse para trabalhar para vocês é, isso aí então, gente como vocês viram aí eu encontrei pâmela só que ela está com muita pressa ela só veio trocar o mouse que ela comprou e o mouse estava ruim então como ela comprou na casa de vídeo aí ela veio trocar aí eu queria que ela ficasse e ela falou assim ah não, mãe não estou arrumada nem nada mas não vai apontar a oportunidade, né aí ela já foi embora bom, gente já chegamos aqui estamos no madeiro para lanchar olha só o que a gente acabou de chegar aqui uma coxinha gente, essa coxinha é tudo de bom muito boa é boa? é muito muito boa, né vai pedir o que é para beber? vai pedir tudo não tem isso no cardápio vou pedir no suco suco? e aí, amor você já está bem? hoje pode beber? hoje pode motorista, né né ele vai de motorista particular hoje é, hoje a gente está de Uber então pode tomar uma cervejinha está por causa disso vamos brindar, né vamos brindar saúde é é Matheus se perdeu no plazo André foi buscar ele na verdade eu não me perdi eu me perdi da onde que era madeiro madeiro eu não lembrava gente, olha só que legal tem um quiosque da Nespresso aqui no plazo, olha então a gente está escolhendo alguns cafés para levar o André pegou o café que a gente mais gosta esse que a gente mais gosta a gente está aproveitando e está levando um biscoitinho e um açúcar que não altera muito sabor do café para a gente experimentar vamos ver seu nome? Daniel Daniel e a gente está atendendo com o Daniel e o legal também que a gente pode pegar um saquinho tornável para a gente reciclar as cápsulas então você pode pegar o saquinho e depois trazer aqui para colocar no ponto de coleta e é isso legal essa pochetezinha o que você acabou de comprar agora Matheus? camisa do Flamengo pré-jogo agora é só pedir para personalizar mostra ali qual que você escolheu mostra lá no cabide dessa aí você vai botar vai estampar do outro lado vai estampar aqui no nome que já está aqui vai estampar daqui a pouco eu achei essa do Flamengo olha que legal ali ela está montando está vendo como é que vai ficar na camisa achei bem bacana agora vai colocar ali aqui Matheus só uma orejinha aqui para ver se está certinho está nessa altura aqui dá lá tempo tá bom você é fácil tem esse pH né isso aí pode lavar normal na máquina como é que é então é preferência lavar na mão não misturar com outras ricas também tem que ter um cuidadinho sabe para preservar para durar bastante ah tá não ficar esfregando nem tudo ah pode deixar então é bom saber ali ele vai esperar esfriar agora ele vai tirar uma foto para a loja cada pessoa na foto dele perto do troféu gente olha só que linda encontrei essa seguidora ela me abordou ela é muito linda começou ela mesmo só para lembrar Denise que linda ela mora em Itaboraí olha onde eu morava aí a filhinha dela que coisa linda olha esses olhos tá tímida tá tímida então tá Denise obrigada de novo pelo carinho meu amor eu sou muito fofa tchau meninas tchau ai gente é tão bom a gente poder agradar nossos filhos né eu amo demais nossa no que a gente pode né ele é apaixonado da Flamengo aí ele sempre estava pedindo igual para uma blusa do Flamengo mas é tudo igual Matheus ele que é tudo igual não tudo vermelho e preto vermelho e preto é porque é a cor do time isso agora ele pegou uma azul que pô na moral cara gostei muito da azul linda 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 muito bonita é de pré-jogo e agora a gente está chegando no Abratio porque a gente vai jantar ai que bonitinho o André dobrou ele faz uma caminha certinha para o papel aí acomoda bem o pão fica fácil de pegar quentinho quentinho fresquinho aí molha ali no azeitezinho uma chuchadazinha muito bom né amor top né bom como hoje é dia de pôr o pé na jaca os meninos já trocaram já a janta por mini hambúrguer e esse mini hambúrguer gente do Abratio é uma delícia muito bom vem um molhinho aqui super delicioso para acompanhar e ele é muito cara sensacional muito bom né amor a gente comeu junto com o Paulo e Fran né muito bom aí o Matheus vai experimentar pela primeira vez vai aí Matheus isso come aí e fala pra gente rapaz muito bom né que 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 você vai fazer daqui a pouco Matheus daqui a pouco eu vou trocar a minha camisa botar a camisa mais do time mais querido do Brasil vou lá na loja do Flamengo assistir o jogo do Mengão e é isso gente deixa eles lancharem aí e olha só quem ficou um gatinho com a blusa blusa não né Matheus quanto sagrado faz roxinho desse aqui vai 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 sabe sim sabe sim cara eu acho o meu filho um gato não é um gato amor é um miau é um miau né é um gato capital ó Matheus o pessoal pergunta sabe o que é quando você fala que vai passar pra casa sua avó porque você vai pra casa sua tia Nana ah porque bom porque a sua avó é mesmo avó dos filhos da Adriana ou seja a sua avó é mãe do marido da Adriana do Alex né minha avó é a mãe do meu tio Alex isso aí por isso que eu fico mais na cara de tia Nana por causa que eu fico mais com as crianças isso o Lucas e o Tiago ele na verdade eu ajudo minha tia a cuidar de Lucas o pai do Matheus é o irmão do marido de Adriana que é o Alex é o falecido isso é mas o pai dele é falecido viu gente o pai dele não é mais vivo Matheus tinha 13 anos né Matheus tem gente que não sabe mas é isso então já tá explicado porque aqui quando o Matheus tá na casa da avó ele tá na casa da tia são 10h43 e a gente ainda tá aqui tá fechando tudo na verdade o Abratio já tá fechando tem gente ainda tem que pedir o que? o Uber é o coqueiro senão vai ficar muito tarde verdade mas a gente desce e espera lá embaixo mas olha todas as lojas estão fechadas não tem mais ninguém aqui no Abratio só a gente o Matheus tá assistindo o jogo no celular né Matheus é viciado é viciado um de Bruno Henrique e um de Gabigol melhor dupla que existe aí ele tá assistindo no celular eu tô terminando a minha taça aqui olha bebi toda a sangria o André acabou ali agora e ele tá bebendo aqui comigo e é isso depois que acaba aqui a gente vai pedir o Uber e vai pra casa tranquilo né amor só dormir né pra continuar o vídeo amanhã né só isso só beso sabe que amanhã vai acordar cheio de dor de cabeça né não é nada não é nada tô bem gente eu tô muito bem ele fica bebendo meu suco eu tô tranquilo tô relaxado tá relaxado a gente vai chegar em casa e vai fazer o que amor? beço beço muito beço sério? eu não chegando em casa eu vou assistir em Netflix aí tô nem com sono é bebeu do medo bebeu do medo tô com sono ai gente eu acho que meu filho é tão lindo coitado ih tá desligando gente tá desligando a luz vamos terminar essa sangria aí vou pedir a conta estão expulsando a gente vambora vambora boa noite gente até amanhã tenha uma excelente noite a todos eu amo cada um de vocês e André vai brigar comigo mas o coração pra vocês também é isso aí beijo gente até já não briga nada eu hein brigo nada não pode não pode não Matheus cadê o quadro dali? eu tirei e botei ali atrás da placa por quê? porque isso aqui é um manto sagrado isso aqui é bonito pra ficar exposto Matheus bota o quadro lá de volta não vou botar a blusa é pra pendurar no cabide tá no cabide? não tá não tá no cabide é no cabideiro é no cabideiro Matheus tira a camisa dali bota no cabideiro bota o quadro bota o quadro no lugar esse quadro é mais bonito mesmo bota o cabideiro bota o quadro no lugar isso aqui é bonito ó Matheus eu me casaria com isso aqui bota a blusa ali coloca o quadro no lugar por favor você já usou a blusa mesmo? a blusa tava empacotada? ele foi lá em cima tá torto? tá torto ai caramba tá muito torto um pouquinho mais acho que tá bom tá não? vamos gente estamos no dia seguinte estamos no Sans Club a gente veio comprar ração pra cachorro já botamos já fizemos a nossa parte e também veio pegar aquele morredor que vocês falaram que é muito bom e também o cafezinho pra moer e o André tá escolhendo aqui uma cervejinha né amor? hoje é domingo e pode e é isso gente acompanha aí nosso dia seu filho também faz isso gente nossa senhora mas é muito colado aqui como que tá meu braço é simples é simples melhor forma de agradar a mãe não tem presente melhor do que o amor do filho ai que boniceio fala gente no dia que a gente veio só tinha não só tinha não no dia que a gente veio tinha bastante agora eu só tenho só dois olha nossa será que o meu comunicado vendeu tudo eu acho que sim eu acho que sim leva pra mim caralho que negócio esqueci o nome que negócio? ovo maltine então aqui a gente pegou o café pra moer e pegamos também lisoforme que tá faltando a gente adora chegar comprar tudo e já tacar lisoforme e também peguei aqui o moedor que vocês indicaram que é da Hamilton Beach que é muito bom acabei pegando esse daqui e também pegamos a ração pro nosso cachorro vão levar o ovo maltinho de mate também e essa é a nossa compra de hoje só isso vambora vamos almoçar fora hoje amor vamos almoçar fora hoje vamos almoçar fora na beira da praia beira da praia e a gente ainda a gente compartilha com vocês né amor nosso almoço domingo a gente podia tá produzindo conteúdo podia tá fazendo um faça você mesmo mas se divertir com a família também é muito bom né amor muito muito bom e é isso vocês perguntam muito da minha figideira gente a minha figideira é essa aqui ó que vocês adoram ver sabe clarinha ó da Marta Sans Club é essa aqui que eu tenho em casa ela é maravilhosa eu adoro e ela tá custando deixa eu falar com vocês 149 quando eu comprei tava mais barato chegou mais mas chegou um pouquinho mais caro deve ser por causa do dólar né com certeza aí tem a cinza essa cinza eu não tenho eu tenho a clarinha tá vendo e o cabo dela é amadeirado eu adoro gente muito muito boa maravilhosa ele falou o que? ele falou nossa isso aí é bravo como que eu vou fazer olha o tamanho dessa coqueteleira gente muito 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 grande olha isso olha minha mão aqui ó olha o tamanhão segura aí Matheus olha isso caraca muito grande aí as caixas estão aqui e o preço dessa aqui ó 99 99 100 contos e é isso bora pro caixa que a André já tá no caixa eu vim ver se tem novidade pra mostrar pra vocês esses dois gente a gente vai ali almoçar não comeu o nome do restaurante da Canoa amor? chalé da Canoa chalé Canoa bom eu mostro pra vocês a gente vai almoçar pra não precisar fazer comida em casa apesar de ter feito a minha berinjela né Matheus mas tem comida pra gente Matheus não gosta trava na beleza esta fauna 비ruoca outra usou tá todas as 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 aí a gente vai almoçar aqui ó aqui chalé canoa restaurante uma delícia paramos aqui ó já no chalé o andré foi no banheiro e a gente vai fazer o nosso pedido tô falando baixo porque não tem quase ninguém tem uma pessoa só do nosso lado e aqui ó tá vendo aí tem o cardápio a gente vai escolher agora que a gente vai comer e aqui é fresquinho já vou mostrar pra vocês virado pra cá o outro lado gente olha só que tudo de bom fica sentado assim ó na beira do rio olha pra almoçar muito top saúde que vista é essa você pediu que sou com o mate eu acho que chegou de abacaxi delícia eu tenho certeza que esse é suco é suco matheus união já viu só união não sei não é de trânsito esse é cristal canhoto é engraçado né mexendo né deixa o canhoto tá bom vou descer açúcar maravilindo maravilindo o que você quer agora que você quer vai chegar ainda não 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 ainda falta um pouquinho falta mais like não não é like que conta é isso aí é isso aí é isso aí fala assim eu nunca te pedi nada o que que a gente pediu amor de entrada vou pensar na descrição tá sim e iria... tá filmando tirando foto amor tirando foto gente que maravilhoso meu deus do céu quando tiver a oportunidade vem aqui chalé da canoa né Cara, muito bom Sensacional Ficar aqui, ó, sentado olhando pra essa vista Maravilhosa Chalé Canoa A gente tá sentado aqui tipo numa varandinha Olha, nossa senhora Não quero mais outra vida Isso aqui vai ser uma segunda casa, né? Pra gente, família Porque os meninos não conheciam ainda Né, Marius? Gostou? O ventinho é bom Bom, né? Gostoso O ambiente é agradável Top, né, amor? Topzera Vai botar? Ih, Paulo e Fran Adoro Olha só como é que as cadeiras aqui São tudo assim, ó, de madeirinha antiga Coisinha gostosa Muito bom Super vintage Amei Olha que arvorezinha bonitinha Que tá pegando aqui Eu não sei, eu já sabia o nome daquele negócio ali Mas agora eu não sei mais Cara, muito bom Ele tá começando a encher agora Olha, acabou de chegar aqui, ó Eu gostei Montei, um tempo que a gente não come, né? É, muito Caraca, como é que é isso? Manjubinha Manjubinha, delícia É um peixinho pequenininho Chamado manjubinha Então a gente pediu aqui, ó Matheus pediu uma batata Acabou de botar açúcar Ele botou açúcar na batata, gente É bom, é muito bom Mentira, ele foi pegar o sal e se confundiu Aí pegou o açúcar Tá bebendo muito suco de abacaxi Aí você falou o quê? Matheus, Matheus Esse açúcar Esse açúcar, Matheus Tá bebendo muito suco de abacaxi Muito suco Delícia Eu não pensei disso Mas tá feliz E é isso Aí veio um molhozinho, ó Aqui, ó Vem um molhozinho pra comer com a manjubinha Que a gente gosta muito, né amor? Às vezes tem lugar que faz um molhinho rosê, né? Esse aqui é um molhinho, acho que mais de maionese Mas é uma delícia E é isso Deixa a gente aproveitar aqui Acabou de chegar pra mim agora uma casquinha de siri E mais um suquinho pra Matheus De abacaxi, né Matheus? Dessa vez com gelo, né? Tá botando sal, não? E é isso, gente Pega um talhé ali pra mim, amor A manjubinha tá gostosa? Não, acho que não é preciso Eu tomo aqui mesmo, é Isso É aqui, ó Aí vem a casquinha aqui Ih, vem numa ostra Antes era numa casquinha de siri Agora numa ostra, ó É Agora eu vou experimentar aqui Depois eu falo pra vocês Gente, essa casquinha de siri Tá muito boa Uma delícia Muito, muito gostosa Eu nunca tinha visto numa casquinha dessa aqui, não Acho que é ostra que se fala, não é? É... É ostra mesmo? É ostra 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 ou uma concha? Ostra Ah, então Nunca vi nessa casquinha, né? Não sei do que que é Mas achei bem interessante Gente, diferente Porque sempre como numa casquinha mesmo de siri, sabe? Tá muito bom Gente, eu acho que eu falei errado Isso aqui é uma concha do mar Acho que casca de ostra É, concha de ostra é outra coisa, né? Isso aqui é uma casca de... Não sei Ostra que vem a pérola dentro Ah, é? Então, isso aqui não vem a pérola dentro É... Deve ser concha do mar Gente, ó O Matheus pesquisou Fala, Matheus Isso aqui é uma concha do mar Aham Ou também chamada Itam, Sambam e Tambam Cadê? Mostra aí a imagem Ele pesquisou pra saber, não é? Ó Então, eu imaginei realmente que fosse uma concha Mas fiquei na dúvida, né? Aí eu acho que eu falei o nome errado Se eu falei o nome errado, já tá corrigido já, né amor? Isso Olha que bonitinho Mas acho que eles aproveitam essa casca Pra botar outra casquinha de siri, né? Será que eu perguntei? É Não? Fala nada Não tá nada, é mentira Fala É, então eles aproveitam mesmo essa concha Eles lavam lá e higienizam e traz a outra receição, né? Isso, é Serizinho Isso Então eles estão trocando a casquinha do siri por essa aí É isso aí Isso aí Não, Kendra, fala olhando pra você, tem que olhar pra câmera É, porque ele tá apaixonado, ué? Apaixonado por a sua beleza Isso aí Como é que é? Trava na beleza? Estrava na beleza Destrava na beleza Acabou de chegar agora uma moqueca de peixe com camarão Olha que delícia Olha Aí tem uma batatinha corada ali E tem também um pirão Que delícia Calivado Calivado E um pouquinho de arroz Como de prática, né? Hoje ninguém tá no regime, né amor? Você quer que puxa? Pode botar Olha como é que tá aí assim Caraca Como é que tá? Olha o peixinho que delícia Sobrado é muito bacana Né? Bom gente, eu tava editando o vídeo e percebi que eu não finalizei o vídeo Então vim aqui me despedir de vocês Espero muito que vocês tenham gostado aí da nossa aventura junto com a família Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo pra gente Se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente vier um conteúdo novo Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau